Escumante é Coca-Cola, escumante O que que foi? Mas o que que foi essa menina aí? Oxi Oxi O que que foi esse lado O que foi esse Cadê suas amizades O que você fala vai falar Tô pensando na Coca-Cola, escumante Tô pensando na Coca-Cola, escumante Coca-Cola, escumante Coca-Cola, escumante Peraí que dá um bug aqui Sai, mano O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sai, mano Que tu não sai Foi agora, foi Estou fazendo os toques finais aqui Tô pensando na Coca-Cola, escumante Coca-Cola, escumante Coca-Cola, escumante Olha só Dois 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 Se eu ver alguma coisa Eu vou correr É sério Eu vou correr Eu vou falar Nome do pai Nome do pai Que isso Adorou 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 Nome do pai Nome do pai vai acabar logo Acabou o vídeo